O texto que nós vamos ler é o capítulo 4. Perdão, é isso, o capítulo 4 e o versículo que a gente vai ler, que a minha Bíblia tem uma versiculação diferente, é o 15, tá? Diz assim o texto, enquanto eu ainda estava deitado, vi também isto. Aqui Nabucodonosor está descrevendo o sonho que teve, né? Um anjo desceu do céu e ordenou, derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos, caçem os animais debaixo dela e espantem os pássaros dos seus galhos. Mas deixem o toco e as raízes, presos com ferro e bronze junto à relva do campo. Deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de capim com os animais. Que ele perca a mente humana e seja como um animal. E assim seja até que se passe sete tempos. Os anjos anunciam este decreto, as santas sentinelas trazem essa sentença, para que todos os que vivem saibam que o Deus Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens. Alguém pode dizer amém por isso? E a última frase diz, ele conduz tudo conforme o seu querer, e de gente simples faz poderosa. Este texto, que quando nós lemos com uma leitura superficial, ele é assombroso. É um texto que Nabucodonosor, um dos reis da Babilônia, mais importantes que existiram no seu tempo. Na verdade, poucos reis de uma nação pagã tem tanto espaço na Bíblia quanto este. São três capítulos dedicados a ele. E o título do livro não é Nabucodonosor. O título do livro é Daniel. Mas a gente percebe aqui, nesses três primeiros capítulos, e depois vocês podem ler melhor, os quatro primeiros, na verdade, né? Que existe uma guerra aqui, pelo protagonismo da coisa toda. Que protagonista? Todo mundo quer ser. Na verdade, Deus dá para nós essa plataforma. A gente é protagonista da nossa própria história. A gente tem o poder da condução da nossa própria vida. Mas dentro de um arco de uma história, existe o protagonista, não é? Existe o vilão, e existe também o antagonista. O vilão, ele tem... A natureza da maldade do vilão, ela está em si mesmo, se assim eu posso dizer. Porque vilão, ele é mau, independentemente dos rumos da história. Ele vai ser mau se o protagonista é bom, ele vai ser mau se o protagonista não é bom. Ele vai ser mau, independente dos rumos que a história vai tomar. Às vezes o protagonista ativa a maldade do vilão, mas isso não significa que ele já não era mau. O antagonista, ele flerta com a maldade ou com a bondade. Isso depende do ponto de vista. O antagonista, ele cria os cenários para que o caos na história aconteça. Mas quem sabe lá no final, depois, ele é quem morre no lugar do mocinho. Para que o mocinho possa salvar o mundo. Quando nós lemos a história de Daniel, a gente logo de cara já sintetiza o protagonista. Não porque está no título, mas porque a gente olha para Daniel e se identifica com ele. Porque Daniel é uma rocha. Ele é inabalável. Ele é invariável. Ele é indestrutível. Ele jejua todos os dias. Ele se separa, se consagra, ora três vezes ao dia. Tem intimidade. Quando a gente olha para um homem desses, a gente fala, eu sou Daniel. Eu me pareço com Daniel. Mas enquanto eu estava lendo esses quatro primeiros capítulos, eu estava me perguntando. O quanto nós somos parecidos com Daniel. E o que Daniel aqui significava na história de Nabucodonosor. Porque nós somos protagonistas da nossa própria vida, mas às vezes somos antagonistas da vida de alguém. A gente protagoniza as nossas próprias histórias, mas a gente está apontando ou servindo de pedra de tropeço para a história de alguém. Alguém está deixando de fazer alguma coisa por causa de nós. Ou alguém está fazendo alguma coisa por causa de nós. E no ponto de vista ruim, a questão é, da onde surgem os fariseus, por exemplo? Os fariseus que batiam no peito e diziam, eu sou santo, eu oro todos os dias, eu jejuo duas vezes na semana, eu dou dízimo, eu dou oferta. Os fariseus, eles podem surgir muito mais da nossa comunidade cristã, essa que a gente vive, do que lá fora. Porque os fariseus batem no peito, para dizer que são bons, porque são santos. Mas ninguém se consagra porque é santo. A gente se consagra porque é falho, é pecador, é errado e queremos nos santificar. Nós nos consagramos porque faz parte do processo da santificação. Mas como nos consagramos se a gente é antagonista da história de alguém? Se a gente está servindo, quem sabe, de obstáculo para a história de alguém. Aí, meu irmão, olha aqui para mim, tudo depende do ponto de vista. Quando a gente lê esses quatro primeiros capítulos, eu, conversando com Deus, eu perguntei, por que que Nabucodonosor tem tanto espaço nesses quatro primeiros capítulos, como nenhum outro rei de uma nação pagã teve na Bíblia? E Deus disse assim ao meu coração, porque tem muita gente que lê Daniel e se acha parecido com Daniel, mas, na verdade, tem a cara de Nabucodonosor. Ops, olha aqui, eu já estou encerrando. Tem muita gente que diz que é parecido com Daniel, mas, na verdade, é parecido com Nabucodonosor. É simples. Tem muita gente que acha que é parecido com Daniel, mas vive jogando os outros na fornalha. Tem muita gente que diz que é parecido com Daniel, mas prepara covas para as pessoas entrarem. Aí Deus diz assim para mim, ministra o meu coração, e diz assim, eu coloquei a história de Nabucodonosor aqui, para que você analise e reflita. Geração de reis. O que nós temos? Quer ser parecido com Daniel? Eu te dou três critérios, e estou começando a ficar empolgado. Critério número um. Para ser parecido com Daniel, precisa viver na Babilônia, mas não pode aceitar a Babilônia. É simples assim, aleluia. De repente, o Nabucodonosor traz Daniel para a Babilônia, cativo, e diz assim, eu quero que você seja a cara dos babilônicos, eu quero que você seja parecido com os caldeus, você vai usar as minhas roupas, você vai falar como eu falo, eu vou te dar um novo nome, e aliás, você vai comer as minhas comidas. Nome eu aceito, roupa eu visto, mas comida eu não quero. Porque se eu comer da Babilônia, significa que a Babilônia me sustenta. Se eu comer das comidas deste tempo, significa que eu preciso sub-existir para este tempo. E eu vivo na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Aleluia. Mas o que você vai comer, Daniel? Eu vou comer de tudo que nascer da terra, que seja fresco, e que seja regado pelos céus. E se eu comer de tudo que nascer da terra, então significa que é Deus que me alimenta. Se nascer eu como, se não nascer eu não como, e se nascer e eu comer, significa que Deus está me sustentando, no meio deste caos. Eu só como o que nascer da terra. Eu vivo na Babilônia, mas eu não sou daqui. Eu vivo neste tempo, mas eu não sou deste lugar. Eu vivo nessa terra, mas eu não sou desta terra. Eu sou de regiões diferentes daqui. Aleluia. Aleluia. Segundo critério, para se parecer com Daniel, é simples, eu não me prostro aos deuses deste tempo. Nabucodonosor solta um decreto e diz assim, todo mundo tem que se dobrar ao Deus que eu fiz. Deus estátua. Toca o sino e todo mundo se dobra, e Daniel está de pé. Você conhece a história? Toca o sino, todo mundo se dobra, e Daniel está de pé. Daniel se dobre. Daniel não. Me prostrar, eu não me prostro. Não a esse deus estátua. Daniel se dobre. Eu não me dobro a deuses desta terra. Eu ouvi só um aleluia, irmão. Eu estou tão empolgado. Eu não me prostro aos deuses desta terra. Eu me prostro ao Deus do céu. Eu não me ajoelho pelos deuses da terra. Eu me humilho ao Deus do céu. Eu não me prostro a deuses que precisam pedir que eu me prostre. Se esse deus estátua não tem competência para me colocar de joelhos, então ele não é meu Deus. Eu só me prostro a deuses que não precisam me forçar a eu me dobrar. Eu simplesmente não consigo ficar de pé diante dele. Eu não consigo ficar de pé diante da sua glória. aonde aonde ele está eu me rendo aos teus pés. Hoje eu estou ministrando aqui. Eu não resisto. Oh, Gabriel. Eu não resisto aonde tem presença dele eu me rendo. Aonde tem presença dele eu me prostro. ele é tão poderoso que ele abre espaços. Abriu esta casa para que eu possa vir aqui adorá-lo e ainda continuar tendo vida. Mas quando eu piso aonde tem glória de Deus eu não consigo ficar de pé. tem alguém que veio para adorar aqui. Então feche os olhos feche os olhos deixa eu ministrar. Eu me rendo aos aonde estão os adoradores eu tenho uma notícia para você a presença do Espírito Santo de Deus está aqui e tem gente que não vai resistir a presença dele eu vim de longe para ministrar eu vim de longe para profetizar que aonde tem presença dele os adoradores não conseguem ficar parados os adoradores não conseguem com as suas pernas os adoradores precisam manifestar adoração nós não adoramos a um Deus que pede nós adoramos a um Deus que se impõe sobre os seus filhos oh aleluia levanta a mão só um minuto só um minuto só um minuto Jesus deixa eu ministrar sobre a vida de alguém eis-me aqui eu me rendo aos teus pés cante isso cante isso cante, cante aleluia eu me lanço eu me lanço onde eu encontro onde eu encontro o meu ele já está aqui diga Jesus eis-me aqui eis-me aqui uma característica Daniel não tem medo de fogo essa era a melhor mensagem a melhor frase da minha mensagem mas eu vou repetir Daniel não tem medo de fogo quanto mais fogo melhor pode acender sete vezes oito vezes dez quinze quinze vinte pode estar incendiada essa fornalha se eu pisar na fornalha ele pisa comigo Daniel não tem medo de fogo porque ele sabe que no meio do fogo Deus realiza milagres é no meio do fogo em que os milagres acontecem Daniel não tem medo de avivamento aonde tem fogo e manifestação da glória de Deus Daniel está no meio eu não tenho medo do fogo teve teve gente que na porta da fornalha morreu mas você já parou para pensar nisso eu estava conversando com a minha esposa vindo para cá pensando nas fabulosidades da história bíblica dez leprosos que foram curados enquanto caminhavam automático Jonas na barriga da baleia Daniel entrando numa fornalha e gente morrendo da esquerda gente morrendo da direita e ele entrando ileso nenhum fio de cabelo queimado eu posso ministrar assim esse é meu jeito nenhum fio de cabelo queimado de repente lá dentro da fornalha vou fazer o que aqui de repente um quarto homem desce ah já sei eu vou adorá-lo no meio do fogo você sabe aquela música que diz assim acho que você não vai conhecer eu vou passar pelo fogo outra vez sabe mas sei que vou conseguir sem a presença de Deus eu não me atrevo ah você conhece daqui eu vou passar pelo fogo outra vez mas quero estar bem guardado em Deus e quando ele me abraça eu não temo a fornalha o perigo eu passo pelo fogo outra vez pois Deus está comigo podem me colocar na fornalha uma duas três quatro cinco seis vezes eu passo pelo fogo quantas vezes eu tiver que passar eu sei que ele está comigo aí eu te pergunto você é a cara de Daniel eu não sei quanto é meu tempo mas eu vamos correr aí eu lendo esse texto e Deus ministrando ao meu coração ô Bruno mas essa geração diz que tem a cara de Daniel mas se rende a qualquer circunstância tem medo de fogo tem medo de avivamento tem medo de milagre se prostra aos deuses deste tempo essa geração vive mora na Babilônia se alimenta da Babilônia come do que a Babilônia produz aí Deus falou assim para mim você sabe quem é protagonista da história dos primeiros capítulos é Nabucodonosor é com quem muitas vezes a gente se parece três critérios de Nabucodonosor o primeiro acomodado rei sentado no trono manda na nação mais poderosa do seu tempo significa que é o mais poderoso do seu tempo tem tudo o que precisa de repente ele sonha não é este sonho o primeiro sonho ele sonha e diz assim eu quero que todos venham e revelem o meu sonho e depois de revelarem o meu sonho eu quero a interpretação dele sabe por quê? porque gente acomodada se acostuma a pedir coisas impossíveis mas coisas impossíveis não são reveladas por humanos coisas impossíveis só gente cheia do Espírito Santo de Deus consegue desvendar essa geração acomodada é a geração mimada que acha que tudo é a respeito de si mesmo se não for do meu jeito eu não quero se não for na minha hora eu não quero se não for no meu tempo eu não quero se não for do jeito que eu quero eu não quero a gente está acostumado com Deus provendo todas as coisas que nós precisamos e quando ele nos coloca numa situação de pandemia e nos diz assim e aí você vai fazer o que? a gente questiona onde é que o senhor está? ah, escuta eu estou te sustentando mas é que você não está vendo porque fidelidade de Deus a gente não vê nesse dia a gente só vê quando o dia passar eu não consigo entender Deus fiel hoje eu só entendo que ele foi fiel ontem porque já passou e já me sustentou e eu já vivi geração acomodada é quando esquece das funcionalidades das coisas a gente não enxerga mais a preciosidade dos cuidados de Deus eu esqueço o quão incrível é esse copo que sustenta a água aqui dentro eu esqueço o quão incrível é um sofá aonde eu posso sentar quem que inventou isso? que incrível uma caneta cheia de tinta dentro aonde eu posso escrever gente acomodada perde a referência das pequenas coisas mas que são incríveis e aí perde os detalhes de Deus Nabucodonosor acomodado segundo critério deixa eu correr Nabucodonosor relativista relativista quando ele levanta a estátua ele não está dizendo que não pode adorar ao Deus de Daniel porque ele já conheceu o Deus que revela mistérios mas ele está dizendo assim adorem ao Deus de Daniel mas adorem a minha estátua também ou seja o Deus de Daniel consegue dividir glória eu posso adorar ao Deus de Daniel aqui e adorar a minha estátua acolá eu posso viver esse tempo aqui e viver o tempo acolá não tem problema nenhum eu posso ser o que eu quero ser e não o que Deus deseja que eu seja eu posso estar aqui e levantar as mãos e dizer o quão Deus é fiel e sair daqui para o festival da Lola não tem problema geração relativista é a geração que diz não tem problema adora a Deus mas seja secular a secularização é a estratégia de Satanás para tomar o nosso tempo tempo que era do Senhor relativização é eu dizer que Deus é o Deus dos eus que bobagem relativização é quando aqueles que a gente olha e pensa que estão nos guiando ao caminho da adoração estão minando duas fontes de água e não tem como sair água limpa e água suja da mesma fonte enquanto eu me prostro ao Deus de toda glória eu me prostro ao Deus estátua isso é pesado irmãos terceira característica de Nabucodonosor orgulhoso ele bate no peito olha para a Babilônia e diz assim fui eu que fiz só vive por causa de mim olha aqui sou eu que alimento a Babilônia a Babilônia só existe por conta de mim eu criei pior do que a Babilônia que existe do lado de fora é a Babilônia que você ostenta aqui dentro pior do que a Babilônia em que se caminha do lado de fora é a Babilônia que a gente alimenta do lado de dentro aí Deus olha para Nabucodonosor e diz assim eu não faço coisa sem avisar ninguém eu vou te dar um sonho nesse sonho uma árvore cresce mas os galhos são cortados desses galhos não nascem frutos e nem flores aliás os animais que vivem ao redor da árvore também são caçados e tirados de perto na verdade melhor ainda eu corto a árvore mas eu deixo só a raiz aí Nabucodonosor acorda e fala que sonho é esse peraí eu já sei quem é cheio do Espírito Santo para revelar sonhos porque já revelou uma vez já entrou na fornalha e não morreu ele chama Daniel Daniel vem aqui me revela esse sonho porque você é cheio do Espírito Santo quarta característica de Nabucodonosor reconhece quem tem a presença do Espírito Santo pode ser acomodado pode ser relativista pode ser orgulhoso mas quando entra alguém no ambiente cheio da presença do Espírito Santo esta geração de Nabucodonosor tem que reconhecer aí Daniel o texto diz arregala os olhos desse tamanho e diz assim eu tenho a interpretação do seu sonho então me diz o que que é quem que é essa árvore esta árvore é você Nabucodonosor é você que vai ser tolido cortado arrasado porque Deus achou orgulho em você mas escuta escuta isso vai ser só por um período de tempo só por um a Bíblia diz que se passaram doze meses Nabucodonosor passeando no palácio de repente ele olha para a Babilônia e diz assim ah como eu me orgulho de quem eu sou como eu me orgulho de tudo isso que eu construí ele estava dizendo eu me orgulho desse caos oh estou profetizando na vida de alguém eu vim de longe só para ministrar essa palavra eu me orgulho dessa estrutura que eu mesmo levantei eu me orgulho dos meus erros quem se orgulha de erros e dos meus pecados do passado há um pouquinho de orgulho por aquilo que se levanta e se e se agiganta diante dos nossos olhos quando Deus olha para Nabucodonosor ele diz assim chega sabe o que que vai acontecer você Nabucodonosor vai comer capim raiz os animais ao redor da árvore é a partir de agora você vai conviver com eles o texto diz sabe o que o texto diz que Nabucodonosor naquele instante enlouqueceu virou sabe o que pastor virou bicho não sei se você já conhece essa parte da história ele virou bicho eu não sei que tipo de doença deu nele mas o texto diz que ele foi viver no pasto comendo capim curvado vivendo vivendo como um animal mas o texto diz assim calma é só por um ciclo de tempo sabe porquê porque toda rejeição de Deus tem um tempo determinado mas Deus não rejeita ninguém sem antes ter sido rejeitado Deus não rejeita ninguém sem antes ser rejeitado primeiro entenda isso sabe porquê porque você não ama Deus antes dele amar você primeiro essa é a segunda melhor frase você não pegou eu posso repetir Deus não rejeita ninguém sem antes ter sido rejeitado mas antes de você amá-lo ele já te amou primeiro agora eu gostei mais sabe o que acontece ei Nabucodonosor escuta uma coisa se antes você comia das comidas do palácio agora você vai comer da terra o que eu fizer nascer você não pegou isso irmão eu estou parecendo aquele pregador pentecostal eu estou desanimado se antes você comia das iguarias da Babilônia agora você come do que eu te der para comer do que eu fizer nascer para comer você só come o que eu te der para comer nesse tempo em que eu te afasto da Babilônia e te coloco no pasto no pasto só se come o que eu der se antes todo mundo tinha que se curvar para você agora você vive curvado andando como um animal se antes você jogava as pessoas na Babilônia ou melhor na fornalha agora você dorme na chuva que eu fizer descer do céu você não está entendendo isso aqui Deus está tirando Nabucodonosor de um tempo de palácio e está colocando num tempo de rejeição para dizer assim a minha rejeição por você é terapêutica eu vou te ensinar tanta coisa que você não faz ideia eu te separo do tempo dos homens eu te separo do palácio dos homens eu te separo da história dos homens para você viver um tempo aqui só eu e você e ali nesse tempo vou ministrar feche os olhos é o tempo onde eu te ensino me ajuda tecladista pode manter essa melodia é o tempo onde eu te ensino sabe porquê porque lá no meio da relva sou eu quem te sustento em cada detalhe e você não entende isso é escuta você está pensando que eu destruí a tua história mas se eu cuido do lírio do campo porque eu não vou cuidar de você mas o pecado que eu cometi foi o pior de todos escuta eu estou te colocando nesse processo em que parece que todas as coisas não apostam mais em você mas o meu período de rejeição entenda isso é terapêutico eu te ensino coisas que você nunca aprendeu eu te dou lições que você nunca teve eu te conto histórias que ninguém contou é como se fosse uma fisioterapia eu vou mover teus músculos eu vou mudar tua estrutura entende isso eu vou mudar o teu estilo eu vou te dar outros princípios a partir de hoje você vai aprender comigo eu sou como um médico terapeuta eu vou flexionar as tuas estruturas e você vai aprender a viver no meu tempo na minha ordem nos meus limites naquilo que eu quero e tem gente que não entende isso mas Deus me trouxe aqui só para dizer para alguém que esse ciclo de tempo tem começo meio e fim sabe o que vai acontecer quando se findar o tempo deixa eu ministrar sobre a vida de alguém eu vou te arrancar do pasto ah isso foi profético quando chegar o tempo oh aleluia eu vou te arrancar do pasto e vou te trazer de volta para o palácio e eu vou te devolver o manto estou profetizando eu vou te devolver o cetro oh aleluia eu vou te restaurar a coroa eu vou te devolver a cadeira mas dessa vez você vai saber usar dessa vez você vai saber reinar direito dessa vez você vai saber usar aquilo que eu te dei você é o protagonista da sua própria história mas as ferramentas de vida sou eu quem dou sou eu quem provenho fecha os olhos eu quero orar por alguém fecha os olhos eu quero orar por alguém fecha os olhos alguém que está vivendo um ciclo de loucura ai adeus alguém que está vivendo um ciclo de caos alguém que não está entendendo e já faz tanto tempo que está nesse ciclo e se pergunta ei quando é que o senhor vai me levar de volta ao palácio eu já reconheci senhor eu já reconheci o quanto eu fui acomodado eu já reconheci o quanto eu fui orgulhoso quantas vezes eu relativizei as verdades absolutas do céu mas agora eu sei existem verdades absolutas só o senhor é o deus de toda glória só o senhor reina sobre a minha vida só o senhor tem domínio sobre a minha história só o senhor é o rei dos reis senhor dos senhores é a sorte eu renderei louvores a minha boca foi feita para te adorar o meu corpo é templo do teu espírito só a ti eu renderei louvores de olhos fechados eu oro por alguém quando Nabucodonosor voltou ao palácio e deus devolveu tudo aquilo que ele tinha mas não sabia usar ele disse assim agora eu entendi que só ele merece todo o louvor todo o louvor pai eu oro por gente aqui em nome de Jesus ah ore aí um instante por gente que está vivendo uma história de desespero por gente que está vivendo um ciclo de caos e de loucura por gente que olha para Daniel e diz assim eu queria ser como Daniel mas Deus está dizendo você parece mais Nabucodonosor mas escuta esse ciclo vai chegar ao fim e eu tenho uma palavra para você você vai poder adorá-lo de um lugar alto porque ele é fiel para cumprir a sua palavra a ele a ele a glória a ele a glória a ele a glória a glória para sempre amém quem pode adorar a ele eu já estou encerrando diga isso a ele a ele a glória a ele a glória a glória para sempre amém vamos adorar só mais uma vez diga a ele a glória me ajuda baterista a ele a glória a ele a glória será que alguém pode adorar a ele a glória será que alguém pode adorá-lo com um pouco mais um pouco mais um pouco mais a ele a glória 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 Pra sempre, amém Tudo bem Quão profunda as ri O saber e o conhecer de Deus Oh, Jesus Quão insondáveis Quão ruins Seus juízos Eu vim lá de Curitiba pra achar os adoradores aqui O saber O saber e o conhecer Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos E seus caminhos Então diga isso, diga isso, diga isso A Ele, a Ele é glória 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 A Ele é glória